Fala meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Moisés, vivo aqui no Canadá, na província de Ontário, na cidade de Lomba. E hoje eu vou fazer um vídeo aí, um vídeo, mais um bate-papo, mais um vídeo bem interessante para você que está vindo aqui visitar o Canadá, ou está vindo morar, estudar, não importa, é um vídeo que serve para qualquer pessoa que está indo para qualquer lugar do mundo, que é sobre coisas que pesam na hora de mudar ou de viajar para outro país. Então o que é mais difícil assim quando a gente muda para outro país? O que pesou para a gente, para mim, para a minha mulher, para a minha filha na época? Pesou muito para a gente, quando a gente mudou para o Canadá. Uma coisa que pesa muito, os amigos, a família, tudo isso. Mas assim, tem uma coisa que pesa bastante, parece bobagem, mas quem está vivendo aqui nos Estados Unidos, num país assim que a cultura é diferente, isso é um fator assim que pesa bastante. Então, o que é isso? O que é? A língua? Não, não é só a língua. É uma coisa besta, mas que faz toda a diferença. É a comida. A questão da comida. Claro que se você for num restaurante brasileiro, se você estiver numa cidade como em Toronto, aqui não tem restaurante brasileiro aqui em London, tinha, mas fechou. Então se você for numa cidade que tenha restaurante brasileiro, Toronto, Vancouver, Montreal, você ainda consegue resolver um pouco esse conflito. Mas não é todo dia que você tem dinheiro para pagar restaurante, porque restaurante é caro aqui no Canadá. A comida em si, na minha opinião, não é cara, mas o restaurante, o serviço, não é barato para você ir diariamente, até questão de tempo. Então nesse dia de hoje, esse vídeo, eu vou com vocês no Walmart, poderia ir em outro mercado, mas eu vou no Walmart. E vou mostrar para vocês alguns produtos canadenses e outros brasileiros que você encontra aqui no Canadá. Que muitas vezes quando você chega, você não sabe. Por exemplo, você acabou de chegar no Canadá, você precisa de uma candida para limpar o banheiro. Precisa colocar no tradutor lá, candida. Você não vai achar candida, né? Claro que pesquisando no Google, tudo, mas quando eu cheguei aqui, isso era muito difícil, não tinha essas informações. Então eu vou tentar facilitar a vida de vocês, vou colocar. Ah, eu quero um fermento para fazer um bolo. Um fermento, aquele royal. Como que é o similar dele aqui no Canadá ou nos Estados Unidos? Então, a gente vai lá no Walmart, vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Então, meus amigos, chegamos aqui no Walmart agora e eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dessas comidas. Quais são, quais seus nomes, como achar e como procurar. Então vamos começar aqui pelo sabão em pó. O sabão em pó aqui, 80, eu vou falar 90% dele é líquido, tá vendo, gente? Aí você observa isso daqui, olha. Ele geralmente, ele marca quantas vezes dá para você usar, que tem a medida na máquina, tá vendo? 44 lavagens, tá vendo? Original. Porque quando você vai na Loudrin, se você não tem a lavandeira em casa, você vai naquelas de moeda, ela tem a medida que você vai colocar para lavar. Então você consegue lavar 44 vezes uma máquina, essa quantidade. E assim, sempre, a maioria é tudo líquido. E eu vou mostrar uma aqui que é mais ou menos equivalente ao nosso ombro, é esse Purex aqui, tá vendo? Esse daqui, olha, 18 dólares, mas lava 150, tá vendo? Então, aqui o sabão em pó. Esse daqui é a nossa Cândida, tá vendo? Tá 2,98 ou 3 por 6, sai 2 dólares, tem 3 litros e 600, tá vendo? Concentrado aqui, tá vendo? Esse é a Cândida. Essa é a que não tem marca, tanto faz, porque Cândida é Cândida aqui com marca, tá vendo? Clorox. Tá vendo? Essa é a Cândida. Então, se você for procurar Cândida, o amaciante aqui, tá? Ele tá como condicionante aqui, tá vendo? Esse é o amaciante. Esse daqui é um dos mais gostosos que tem, que a gente usa, olha. Dá 158 lavagem, tá R$ 9,97. Ó, pra quem tem saudade do Yakult, tem esse daqui, olha, que é um tabajara daqui, aqui em meio do Yakult. Tem gosto de Yakult, claro que não tem lá todas as filhas vivas, eu acredito, com certeza, né? Porque ele não é refrigerado. Tá R$ 1,37. Vem com 4. Mas, pra quem tá com saudade do Yakult, quebra um galho. Você vai ter aqui, né, esse mesmo setor aqui, caldo de galinha. Caldo de galinha vai ter o nome mesmo de caldo de galinha. E agora, que interessante aqui, olha, farinha. Mas eu vou no setor apropriado de farinha, vou mostrar pra vocês como vocês encontram farinha. Nesse setor, a gente tem aqui, olha, aqueles docinhos de goiaba, tá vendo? As goiabinhas. Tem a goiaba normal, tá vendo? Aqui a meio quilo, que estão 400 gramas. Pururuca. Umas pimentas. Aqui estão com a farinha, pra fazer, pra você fazer o cuscuz. Tem a maisena, mas não compra a maisena. Vou mostrar qual que você compra barato aqui. Esse é um arroz muito parecido com o arroz brasileiro, tá vendo? Esse long grain aqui, esse white rice aqui. Aqui, olha, é o arroz brasileiro. Esse aqui, tá? Agora tem o arroz indiano, que é o basmático aqui, olha, que ele é um pouquinho mais longo do grão dele. Vou comparar com o arroz normal. Esse é o arroz nosso, tá vendo? Esse daqui é o indiano. Ele é um pouquinho mais fino e um pouquinho mais comprido. Esse indiano também é muito bom, gente. Muito bom. Mas o que é top deles, chama-se tilda. Se tiver aqui, eu vou mostrar. Doce de leite. Essa marca aqui, olha, é a top aqui do Canadá. Maravilhosa, tá? Doce de leite. Eu adoro, eu sou viciado. Você não precisa cozinhar o leite condensado, né? Aqui, olha, você vai ter o fermento pra fazer bolo, tá? Tá 4,69. Cento e poucas gramas. Só que eu vou te dar uma dica. Dá uma olhada nisso daqui. Mesma coisa. 6,97. Quase meio quilo de fermento. Mesma, exatamente a mesma coisa. Ó. Exatamente a mesma coisa. Eu uso, inclusive, desse aqui, porque eu faço muito pão, pizza. E exatamente o mesmo aqui do Royal. Só que compensa muito mais. Mostrei a maisena lá. Dá uma olhada isso aqui pra vocês. Daqui a maisena. Se você for num lugar que não tiver, é aqui, ó. Fécula demais, em francês. Entendeu? Não sei se a pronúncia é essa em francês. Mas tá aí, ó. Isso aqui é a maisena, gente. Então, não precisa quebrar a cabeça, olha. Maisena é isso aqui, ó. Ó, tô procurando no mercado brasileiro maisena. Não, tem maisena aqui, ó. Mesma coisa. Fermento Royal. Baking Power. Exatamente a mesma coisa. Vou fazer o bolinho, olha. Fermento Royal. É isso aqui. Bicarbonato. Tá aqui o bicarbonato. É esse aqui, olha. 1,47 de marca, ou 97 centavos a marca aqui, Great Valor, que é do Walmart. Tá? Então, aqui no setor aqui, onde tem setor de pão, de tudo, você acha tudo, gente. Só saber o nome. Vou fazer um pão, vou fazer um bolo. Sempre procura aqui, ó. All Purpose Flower. Aí você só olha se ela é a branca, tá? Ou se ela é aquela outra, aqui, ó. Essa daqui é aquela pra fazer o pão integral, tá vendo? Aí a outra tem que ser white, tá? Pra não comprar errado. Essa aqui, ó. Original. Tá vendo? Original. E essa daqui, pra fazer o pãozinho integral. Beleza? Então, essa é a farinha. Mesma coisa. Olhou. Flower. All Purpose. Essa é a branca, tá? Tem umas que é escrito branca, mas quando você vê a original, All Purpose é branca. Se ela não for branca, ela vai indicar que ela não é branca. E fica facinho de ver. Tá vendo? Great Valor. Açúcar é fácil de identificar. Você vai ter aqui, olha. Alho e sal. Garlic. Tá vendo? Folha de louro. Tá vendo? Aqui, ó. Que essa é a folha de louro. Beleza? Esse daqui é fácil, porque é a tradução literal, tá vendo? Onion salt. Onion flakes. É fácil, mas por exemplo, folha de louro. Se você for fazer a tradução de folha de louro, você não vai achar. Libes, ok, mas bairro não é louro, né, gente? Então, essa é a dica aí. Café, gente, não tem mistério. Você vai ter café aqui, nesse café. Você vai ter pó de café, vai ter ovo maltinho. Que coisa que você bate o olho, você já vê na hora. Então, assim, não vou nem dar muito destaque, porque isso é bobagem, né? Só enxergar e pegar. Feijão. Gente, vai pegar feijão. Não tem carioquinha. Tem em alguns lugares que tem, mas esse é o feijão, tá? Ele é como se fosse o carioquinha, mas eu já tinha mostrado em outro vídeo, tá? É o Roman Beans. Mesma coisa, tá? E tem aqui o... Tem ele aqui em lata também. Inclusive, esse em lata, olha, R$ 8,700. Eu vou te falar uma coisa. Ele é muito bom, porque, assim, ele é muito gostoso. Parece aqueles que vendem no Brasil, da Camil, já pronto. Aí você só incrementa aí com a linguiça, um temperinho. Se você não quer ter trabalho de cozinhar, entendeu? Vale muito a pena, ó. 540 ml aqui, ó. De feijão já pronto. R$ 0,87. E o feijão branco, a mesma coisa também. Geralmente, a gente compra sempre assim, ó. De lata. E solta em pera. Ou se quiser fazer fresquinho, o quilo, R$ 2,87. Tá bom? Então, esse é o feijão. Esse aqui, olha. Creme de leite. Tá vendo? Não vai comprar outros que não é bom. Tem outra marca que é boa, mas esse aqui é creme de leite. E o Comdece Milk, que é o leite moça. Tá? Esse daqui, o sucré, não é a mesma coisa. Ele é gostoso tanto quanto, mas é mais açúcar do que o leite em si. E leite de coco. Coconut Milk. Também não tem grande dificuldade. É igualzinho, igual do Brasil. Tá? E dá pra fazer umas receitas aí bem bacanas. Tudo isso é bem baratinho, tá? Leite de coco, R$ 1,17. Leite moça, R$ 2,50. Não é tão barato. Creme de leite aqui, R$ 1,97. R$ 1,97. Que bonitinho. Olha só. Meu filho adora essa série. Eu também gosto muito. Bem legal. Tem mais outro aqui, bem bacana, olha. Olha só que lindo. Tem muito a ver, né? Com o que a gente tá falando, mas achei bem legal isso aqui. Bem, meus amigos, tô saindo aqui do Walmart. Acabei de sair. E fiz esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí, essa questão das coisas que você sente saudade do Brasil. E quero mostrar pra vocês aqui o que eu encontrei antes de me despedir. Olha, tô aqui na busca aqui infinita, que não acaba do meu He-Man e não achei ainda. E achei esse Zodak aqui, olha. Do Master Universe. Eu já tenho. Eu tô comprando ele pra tentar trocar ou revender, porque meio que valoriza. Porque é de coisa de colecionador. Esse outro aqui também, eu já tenho também. Peguei pra revender. Ou fazer troca. E esse daqui eu também já tenho. Peguei pra revender ou fazer troca. Lembrando que aqui, se você não conseguir vender, se não fizer troca, você vai e devolve. Não tem problema algum. E achei esse controle aqui, eu não tenho ainda, do Playstation 5. Por 44 dólares e 98. Tava salvando metade do preço, né? Aí eu perguntei se tinha algum problema. Não. É alguém que comprou, não quis e devolveu. Aí, porque a caixa tá aberta, metade do preço. Tá? Caso tenha algum problema, só devolver. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado aí pela companhia. Agradecer os novos inscritos. Espero que vocês acompanhem aí a nossa jornada, a nossa vida aqui no Canadá. Se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreva nesse canal. E na continuidade aí eu vou postar outro vídeo aí mostrando alguns acessórios de carro. Tá bom? Forte abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.